Considerando essa figura e sabendo que a reta A é paralela à reta B, qual que é o valor de x? Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Rudemóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma solução para este problema. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. Como a gente sabe que a reta A é paralela à reta B, e a gente tem aqui uma reta que a gente chama de transversal, isto é, ela está cortando as duas retas paralelas, algumas coisas a gente pode deduzir a partir desta situação. Por exemplo, observe este ângulo aqui em verde, cuja medida está sendo indicada por x menos 12 graus. ele corresponde aqui embaixo a este outro ângulo aqui. E olha só, quando a gente tem retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Então, este ângulo bem aqui, eu vou te dizer, a medida dele também vai poder ser representada por x menos 12 graus. Você já deve estar pensando, professor, isso aí nos permite resolver o problema. De fato, é verdade. Porque observando agora este ângulo aqui, você percebe que ele é um ângulo de meia volta. A sua medida é de 180 graus. Bom, esta parte em vermelho tem a sua medida indicada por 5x, não é verdade? Se a gente adicionar a esta medida, esta outra medida aqui da parte em verde, que corresponde a x menos 12 graus, a gente vai ter a medida de um ângulo de meia volta, um ângulo raso, isto é, um ângulo que mede 180 graus. Agora, de posse desta equação, basta resolvê-la para que a gente possa determinar o valor de x resolvendo o problema. Acompanhe comigo, aqui a gente tem 5x mais x, que a gente pode substituir por 6x. Então, ficamos com 6x menos 12 graus igual a 180 graus. Beleza? Agora, para que a gente possa determinar o valor de x, veja a ação que eu vou realizar. Eu vou adicionar 12 graus aos dois lados dessa igualdade. Fazendo isso, do lado esquerdo, eu tenho menos 12 graus. Quando eu adiciono mais 12 graus, cancela com ele, só o que sobra é 6x. Agora, do lado direito da igualdade, 180 graus mais 12 graus corresponde a 192 graus. Alguns professores preferem dizer que o menos 12 graus passou para o outro lado com o mais 12 graus. Aí, 180 graus mais 12 graus, 192 graus. O que, de fato, ocorre é que a gente adiciona 12 graus aos dois lados da igualdade, obtendo uma equação equivalente. Para que a gente determine agora o valor de x, fica muito fácil. Basta dividir por 6 os dois lados da igualdade, porque 6x dividido por 6 é apenas x. Agora, basta dividir 192 por 6 para que a gente determine o valor de x. Vamos fazer essa continha bem aqui. Feita a continha, observamos que 192 dividido por 6 é igual a 32. Sendo assim, x é igual a 32 graus. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha, você pode compartilhar o vídeo. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, resolva o seguinte problema. Qual que é o valor de y nessa figura aqui, sabendo que a reta c é paralela à reta d? Esse problema é totalmente semelhante ao que a gente acabou de fazer. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Na descrição do vídeo, eu vou deixar a resposta para este problema. Você pode conferir. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!